Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a este reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E aí, estamos aqui! Mais um episódio da sexta temporada de X, gente. O que é o X? O X é um reality onde detetives temos que descobrir quem é o X. O X é uma pessoa que a produção buscou, que já passou no meu canal, mascarou ela toda. E aí, toda terça tem dica, tem uma prova pra gente conseguir a dica. Na sexta tem uma prova pra gente conseguir o chute. E assim, ir eliminando pessoas, né? E ir buscando a pessoa exata. Já tinha uma temporada 1, 2, 3, 4, 5. Se você não assistiu, assista. E se você chegou aqui do nada, assista desde o primeiro episódio da sexta temporada, que já rolou muita coisa. Já descobrimos quem é o X. Já perdemos duas pessoas, mas voltaram, né? Então vem pra cá, detetives Loures! No caso aí, estamos sem Ayla. No final de ano, tá puxado pra gatona. Mas, em breve, voltaremos com ela. Ele está aqui nos detetives, né? Mas aí seguimos nós. Hoje é dia de colar do chute. Ai, ai, ai. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você é baratona, Camila Loures, temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sábado e domingo, um X. Esse sexta. Tô de quieto. Tô de semana. Aê, bora chegar em 14 milhões de inscritos no canal. Então manda o link do canal pra todo mundo, tá? Se inscreve aí que é de graça, rápido e fácil. Bom, galera, é isso. O X é um reality que vocês tanto amam aqui no canal. Então, ó, só pra explicar pra vocês que estão chegando agora, venham fazer parte dessa família. E a gente espera vocês aqui se inscreverem no canal. E terça-feira é dia de eles fazerem a dinâmica e tentarem conseguir a dica. Na última eles não conseguiram. Assista pra vocês entenderem. E hoje é dia de colar do chute. Será que vocês vão conseguir? Porém, Bobo da Semana se retire. Bobo da Semana. É, ó. Que é o Dumont. Isso. Toda semana temos um Bobo. E o Bobo da Semana é o Dumont. Eu vou saindo por aqui, eu vou ficando por aqui. Bom episódio pra vocês. Fui! Vamos aguardar, então, o Dumont, com o decorrer do episódio de hoje. Vamos lá. Chegou. Chegou o nosso Tristão. É o Tristão ou o Tritão? Tritão. Como assim, Tritão? Porque é uma sereia ou... Ah, meu Deus. É, é um sereio. Eu não sabia que existia nome pra uma sereia masculina, não. É, eu descobri assistindo o Aquamena. Olha ele levantando, que engraçado. Mano, hoje tá chovendo. Então, assim, gente, todo cuidado é pouco, tá? Seja pra correr, seja para esconder do X. Então, fiquem atentos. Vamos ver? Hoje a gente tem que lutar pra conseguir se colar. Tipo, amor de God. A gente tem que eliminar mais uma pessoa ou acertar de vez. Olá, detetives. Para a prova de hoje terão que achar as três letras que formam a palavra X. O X, o I e o S. Na quadra, vocês vão encontrar 21 tatames. Sorte de novo. Só agora... Só hoje a gente não ouviu o Jean, tá tudo em paz. Aquele dia, eu tinha dado uma opinião também muito boa. Você não deu uma, não? Dei sim. Você deu qual? Aleatório, porque não faz sentido. É, eu acho que fazia mais sentido. A da cara... Ah, a da cara... Porra, olha a ordem de comida. A da manhã é almoço, a da tarde janta. Mas foi muito louco aquele. Na quadra, vocês vão encontrar 21 tatames e poderão abrir 14. Mas somente três terão as letras. X e S. Como sei que vocês são péssimos nas provas de sorte, vou desejar boa sorte para vocês hoje. Se conseguirem encontrar as três letras que formam a palavra X, vocês derão o direito ao colar do chute de hoje, assinado X. E se a gente vai achar só o X... Tá aqui para quem quiser tirar print. Tá? Pode refutar. Mentira, tá escrito aí. E agora partiu o quadra. Ir em busca do X, do I e do S. Ir em busca do colar do chute. Bora. Vambora. Partiu. Em busca... do nosso chute de hoje. Olha isso. Misericórdia. Verdade, antigamente a gente abria essa janela aqui, ó. Mas é muito tempo que o X não prega uma pegadinha na gente assim, né? Eu acho que ele tá... Porque já teve episódio que ele tava ali, ó, na aula de trás. Mas sabe o que que é? A gente tá muito também no automático do tipo, como ele tá mandando uma prova, a gente tá indo pra prova. Entendeu? Não começa a correria de início. Só que da onde a gente tirou isso? Sacou? Só que a gente tá salvo, né? Porque uma coisa é as provas que... Uma coisa é as provas que... Saiu, já começou a contar tempo. Mas como essa que é sorte? A gente ainda não tá na prova. A gente ainda não tá na prova? Aham. Exatamente. A música já tá rolando. Nossa, velho, essa chuva não tá dando, gente. Nó. Tá aqui, não. Tá aqui, não. Deve aparecer ainda. Não? Não. Então nós temos que tirar 14, né? Três deles ser o X, o I e o S. Aqui, ó. Os tatames. E aqui, ó. Onde a gente bota o X, o I e o S. Aqui. Não tá dando pra ver, não tá ali, não, né? O nosso lugar onde a gente pode, né? Não tá não. Não tá não. Então tá. Vamos lá. Vamos começar, então. Esse aqui, tá. Eu gosto. Abre, então. Vai. Será que só tem um tiro? Deixa eu ver. Ah, amiga, mas é porque se você parar pra pensar, a gente já... A gente tá errando várias mesmo, tipo... Não, mas é muito difícil, né? A gente precisa achar três versos. Hum. Vai, pode abrir. Não. E é isso? Eu vou nessa. É, eu acho que nessa é perto. Ai. O que é isso? Não, eu acho que é de outras... Outras... Não. Obrigada. Vai. Já foram quantos? Quatro. Quatro. Vai, Glenda. Escalha a sua, né? Tem quatorze tentativas pra acertar três. Nada. Cinco. Cinco. A gente tem quatorze, né? É. Vai nesse primeiro aí, Luiz. Seis. Não. Sabe o que é que eu acho? Seis. Às vezes a gente esquece. As que a gente tá abrindo, a gente não tá acertando, então pode estar do lado. Tá ligado? Verdade. Não é tipo algo que eu acertou e... Eu acho que ele é acertado. Sete. Nossa. Fumagem final. Nossa. Esse carro, uma letra aí, uma letra e uma letra aqui. Então, tipo assim... Oito. Vai. Não, abre do lado, abre do lado. Oito. Não. Caraca. Caraca. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Posso? Pode. Não. Caramba. Não tem jeito. Um desses dois. Então, pera, então, pera. Foi quantos? Cinco, seis, sete, oito, né? Agora é o nove. Nove. Então vai. Nove. Ih. O I tá aqui. O I tá bem. Gente, o X. Tem algum desses três. Nove. A gente tem mais cinco chances? Aham. Ó, então, tipo assim, ó. Se esse tava aqui, talvez não tá tão... Não sei, ó. Iria uma ponta na outra, né? Faltam cinco. Eu acho que, né? Algumas pontas. Então vai. Não, pera, pera, pera aí. Porque aquela ponta de lá não foi ainda. Será que não é melhor chutar aquela ponta de lá? Porque aquela I tá ali não bom. Entendeu? Não, né? Esquece. Entendi. Olha, o I tava bem no meio. Isso. O X tá lá e o S tá aqui. Entendeu? Ou o X tá ali, ou o S tá ali. Abre aí. Viu? O X. E o S tá do lado de cá. Só que aqui. Exatamente. Quatro. Falta quatro. Abre aí. Você não acha que ele vem vermelho? Não sei. Abre aí. Porque nós vamos na ponta primeiro. Agora falta três. Vai aí, então. Não, mas espera. Tá. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Conseguimos. Voltamos. Conseguimos. X formável do que temos em colar. Ai, meu Deus do céu. Conseguimos. 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 Não teve tanto raciocínio, mas no final deu certo, né? Deu certo, deu certo. É, foi. Porque não foi ponta, não. Não. Foi embora, gente. Tá chovendo, viu? Cuidado pra você não escorregar. Deixa o colar. Deixa o colar. Deixa o colar. Deixa o colar. E não mais? Ô. Era melhor saber o que ele fez, gente. Gente, gente, gente. Eu vou trazer ela pra cá. Alguém sai daí. A gente já vai correndo, João Filho. X. X. Deixa o colar aqui. E aonde? Aí na quadra? Oi. Entendi, 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 entendi. Não adianta correr, não. Vocês estão, senão vocês vão escorregar, vão machucar. Vem com calma. Já que ela não vai trocar o colar. É isso. Vai, Jay. Ó, desceu. Desceu, desceu. Agora é a hora, não, gente? De junto? Pra ver onde que ela vai? Pelo menos pra porta ali, pra ver onde que ela vai. Pra ver se ela... Ah, não, a luz tá acesa, ó. Vou ver se ela for passar pra ali, eu vou ver. Se ela for parar, passou. Passou pra ali, tá escondida. Não, desceu, desceu. Só que eu não sei se lá pra perto da caixa d'água ou se perto da piscina. Cuidado. Foi? Você viu aí? Vocês viram onde ela tá, não? Eu grito, amor. Tá bom. Nossa, minha calça tá tão ruim pra correr hoje. Ela tá pegando lá, ó. Tá vendo? Tá molhando o pé. Uai. Tá esquisito, não tá? Tá tudo tão calmo. Ô, Dumont. Já vai ficando no quartinho lá, não? Eita. Vocês acham que é sauna? Não. Luiz, tá vendo? Luiz, vamos de sauna, tá? Cadê? Nada dela. Tá esquisito, velho. Eu tô achando que ela ia ter que ir pro QG. Faz sentido. Luiz, acho que ela foi pro QG, viu? Ai, meu Deus do céu. O G é correndo. Que bonitinho. Eu tô arrependo, velho. Ela tá pra onde? Mano, sabe o banheiro? Ah, tem o banheiro. Eu subi o banheiro, mano. Você subiu esse cadinho dos banheiros pra ir pra boate? E ela tava ali? Aí eu falei, será que ela tá no banheiro? Quando eu meti a cara, mano. Era a máscara dela. Caramba. Eu quero ver essa cena da GoPro. Você viu o cara da GoPro, né? Filmei, meu filho. Aí eu dei um pedidinho. Luiz, você tá... Cadê? Você tá se preparadinha. Luiz, você faz graça, Luiz. Luiz, você faz graça, Luiz. Oi, X. Olha lá o que o Luiz tá fazendo com você. Olha, X. Sentado, X. Sentado, vendo TV. Você vai deixar? Deixa eu colar, filha. Tá cansado hoje, né, Luiz? Ela tá fechando a janela ali. Dava pra gente aterrido alguém, hein? Cadê ela? Trancou essa porta aí? Jean tá aqui. Mano, Jean andou de cara com ela na boate. Jean falou que ela deu um gritinho. Fininho. Aham, Jean falou. Ela assustou com o Jean. Eu acho que a Luiz esperava. Você gosta do dia de chuva? Você gosta de desfilar, né? Gosta. O corpo é muito da Nath também. Então, tipo assim, a gente fica confuso, né? Quando olha, assim. Mas não é a Nath. Não é, não é a Nath. Tipo assim, já descartou, não. Eu vou pelo cantinho ali, só. Porque pra mim que tá ruim demais. É igual fofoqueiro da rua. Quando sai assim no muro, ó. E fica assim, olhando. Olha quem filme eu, filme eu. Olha como que eu tô a própria fofoqueira, gente. Cuidando da vida do senhor. Eu te amo. Eu na boca. Você é rodada. É bonitinho demais ela tentando, né? Com os meninos. Olha, eu acho que até a gente consegue correr dela, Glenda. Eu não tenho nada. Tipo assim, não tô merecendo ela, mas é por causa que eu colocando ela no mesmo nível com a gente. Porque ela não consegue enxergar também. Exatamente. Ela tem que procurar o que é da paz. Olha, o Luiz já desceu ali, ó. Só que o Luiz já não pode ir porque já, porque ela não tá com o colar. Vai jogar na fonte, olha. Vai jogar na fonte, gente. Ô, Luiz, já. A casa minha é de esgoto, você, hein? Vem cá, acho que ela vai jogar o colar na fonte. Tá pensando, acho que não. Tá descendo. Gente, ela tá querendo subir a escada e botar ela em cima, mas coitada. Ela esqueceu que ela é pequena. Giz, eu pedi que você ia deixar aqui, ó. Eu já fiquei aqui, a gente não sai. Deixa aqui, ó. Você vai poder ir lá. Eu quase que eu falei. Sabe o que ela podia ter feito? Jogado. Jogado lá em cima, que aí nós que tínhamos se ver. Vamos ver ela jogar na piscina. Ó, subiu lá pra boate, ó. Vai, 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 vai. Porque o céu é o que tem que ir. Vai, eu vou te defendendo. Boa. Boa, boa, boa. Tá tranquilo, tá safe. A safe que ela tá lá na porta da boate. Quer ir, Gleda? Não vai pra ela tirar uma estábulo ali? Valeu. Fecha, 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 fecha. Ó, ela tá aqui. Dumont subiu, viu? Amiga, mas o color do chute. Os meninos têm medo do perigo, não, né? Não tem. Eles irritam. Quando a gente descobrir, a gente vai perguntar pra ela se ela é e fica irritada com esses meninos. Que ela odeia mais. Quem se odeia mais? O Jean ou o Luiz? Aponta. Luiz, né? Eu? O que é isso? Ela odeia. Então você tá afim dos meninos, né? Ah, safadinha. O chip é do X com o Luiz. X e do X com o Jean, Xian. Eu xipo esse casal. Eu xipo esse casal, gente. Xan ou X? Luiz sentado de novo lá. Luiz sentado de novo. Esse strepidão tá parecendo romântico. É, que vai pedir dar amor a alguém, né? Tá muito bem. Ó, X, você viu que nós temos uma árvore de Natal agora? Você gostou dela? Ela falou nada? Meio sem palavras. Ó, eu vou botar o colar na fonte agora. Não correu, mãe. É sim, acho que não. Acho que não. Não? Ela tá aqui, ó. Falei. Mentira, velho. Cuidado que você não possa estar no seu pé aí. Ela foi colocar a colada e chute o sapo. Ela tá lá embaixo? Ela aqui, ó. Ela sentada, entriste, ó. Tá parecendo que a gente prendeu um sapo, não tá? Amigo, ela tá presa. Solta. Solta. Ah, ah, ah. Eu soltei. Solto. 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 Ó, tá parecendo um monstro saindo. Ah, ah. Filme de terror, filme de terror. Ah, ah. Ah, ah. Ah, eu queria ter visto. Eu perguntei o Lugeão onde ela tava. Já falou aqui embaixo. Eu falei, uai, vou abrir não. Luiz. Não é mais X. Agora é Xã mesmo. Ah, velho. Ah, não, velho. Tá lá embaixo, então, agora o colar, né? Beleza. Você postou sua selfie com ela? Você tem que postar sua selfie com ela, mano. Posta quando esse episódio sai, por favor. Fecha. Fecha. Nem aguenta. Nem aguenta, você viu? Não aguenta nada. Só tem que tomar uma vezinha em casa. Tem que ir duas pessoas. Pra lá. Não, pra descer com o escapolar é muito difícil. Sabe o quê? Porque você ali encurrala. Ferrou? É. Mas eu acho que, dependendo da... Por exemplo, se o Luge tiver ali, ó. E ela tiver onde ela tá, ele consegue descer e pegar. E você vai, eu não acho? É? Ah, eu acho. Não sei, né? O problema é que vai ficar guardando o cachorro aqui agora. Vai, meu. Gente, vocês não tem noção do que aconteceu agora. Eu segurei aqui, ó. Pra pressionar com as duas mãos. Por causa do... Porque ia ficar mais fácil, né? Minha força ia ficar maior. Aí, gente... Ela tentou, fio. Botei o pé aqui, ó. Aí deu barulheiro que vocês ouviram de vidro quebrado. Já põe com o pé aqui desse lado. Isso. Aí deu uma barulheira que vocês ouviram. E a gente... E aí a gente... Aí ela pegou e ficou com medo. Aí ela saiu meio tipo... Ai, vai quebrar. Tipo, sabe? O que que foi? Ô, é muito difícil de entrar lá, viu, véi? Tem que entrar tipo dois. Já tá dentro do banheiro e ela tá apertando ele lá no banheiro. Eu vou lá pegar o colar. Só tô esperando você me dar um timing. Luiz, ela olhou pra trás. Já pegou? Nossa, véi. O Luiz é muito bom, mano. Luiz já pegou o colar, Jean. Mas ela tá na sua porta, do banheiro. Tá na porta do banheiro seu. Inclusive, tá tentando aí. Você tá vendo, né? Uai, Jean. Você tá dando mole aí, fio. Uai, mas você tá dando mole. Você deixou aberta, mano. Ela vai entrar com a mão. Nossa, Jean. Você tá zoando que você fez isso, Jean. Eu te falei que ela tava na sua porta. Era só trancar, mano. Ó, tá revoltada. Tá revoltada. Vê, eu vou pegar o que é. Tá parecendo que ela tá com a metade do corpo já pra dentro? Tá só o pé. Mas ela tá. Ó. Só que o Jean consegue puxar. Mas vai machucar ela. Eu tô indo pro QG. Olha, X. Você não queria me pegar? Foi. Foi. Boa. Nossa, Jean. Ela nunca mais faz isso, mano. Mano, ela foi muito boazinha de deixar. O Jean era dela ali. É. Tudo pra me pegar, hein? Isso é foda. Xe-an. 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 É mesmo que ela assistiu. É mesmo que ela assistiu. É mesmo que ela assistiu. Vê, ela gosta do Jean. Por isso que ela não abriu a porta. Quem gosta do Jean? Não é a Polly. Eu perguntei se ela tá solteira. Ela fez o sim. Pode abrir, Jean. Pode vir pra cá. Ela não pode descer, não. Vamos ver se ela desceu. Desceu? Você olhou? Oi, Jean. Jean. Ela enfiou o braço. Não enfiou? Enfiou. Ela caiu. Deixei o braço dela. Mano, mas ela podia muito bem ter jogado ali, uai. Eu. Ó, desceu. Desceu. Desceu, desceu. Vai pro meio do corredor pra ver se ela vai pro QG. Olha na janela, Dumont. Foi? Foi. Foi pra lavanderia. Foi, né? Véi, você jogou muito. Parabéns. Cadê o colar do chute? Deitou, viu? Nu. Tem que respeitar o Luiz Cardoso. Ó. Seguinte. Não, respeitar todos, claro. Estão todos no negócio. Mas o Luiz, mano. Mano, ele pegou, ele entrou dentro do porão e pegou com a X ali do lado da piscina. E a gente nem enfiou. Porque se ela te ferrasse, tipo assim, se ela te visse, você não tinha problema de fugir, não? Tinha, eu prendia. Mas aí se você prender, colocar a mão aqui, ela enfiava a mão e encostava no seu dedinho. É, ela poderia... Tem a parte de segurar por baixo. Tem? Acho que tem. Porque... Mas, mas assim, ela poderia ir, tipo assim, no dedo mesmo, encostar na sua ponta, né? Eu tirei a chave do corredor, ela não faz igual. Enfim, gente. Temos o colar e temos o nome. Pode. Né? Agora, se não for... Felipe chegou aqui. Bom, gente, estou aqui, galera. E vocês estão colar? Yes. Nossa, ele está aqui. Olha, parabéns, hein. Vocês deram sorte dessa vez. Hoje, hoje a gente teve sorte. Mas quase que não também, né, gente? Ficou faltando três ali. Bom, vamos lá para a torre do chute. Quem sabe hoje vocês descubram o segundo X dessa temporada. E a gente está confiante. Bora. Como é que é a música, Luiz? Se não for esse, o nome vai ser quem? Se não for esse, vai ser quem? Como é que é? O X! Nosso. Nosso. Estamos indo, gente, no caminho já. E uma coisa eu digo, gente. Eu entendo que o X é um só. Ele está com máscara. Para ele é pior correr. E outra coisa, quando a gente acaba de conseguir a prova, não adianta nada a gente ficar falando entrega o colar, entrega o colar, entrega o colar. Por quê? Né? Ele quer correr. Ele quer tentar pegar a gente. Se ele pegar o colar, acabou. Só que... Eu vou ficar um pouco mais para trás. Porque se não for... Só que... A gente fica ansioso, gente. A gente fica ansioso, entendeu? Mas, enfim. Estamos aqui em mais uma tentativa de descoberta. Vamos ver se hoje vai. Já estamos aqui. Vem a gente para cima. Vamos, galera. Agora é o momento de vocês... Tudo que vocês observaram durante a semana. A dica que vocês não tiveram. Esse é o momento de vocês juntarem os comentários da galera de casa. O que vocês estão reparando. Por isso que é importante você de casa comentar. Porque eles olham os comentários de vocês. E... Esse é o momento. Falem o nome. Um, dois, três e... Póli! Póli! Ai, caramba, gente. Não é ela. Não é ela, gente. Não é ela. É agora. Gente, é agora! Gente! Tá lá. Gente, é agora. Tem o nome. Gente, você deu o nome? Aham. Ai, ai, ai. Luiz Cardoso. Minha mãe que me deu. Gente, ferrou. 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 Galera, mandem comentários. Mandem comentários. Analisem vídeos. A gente vai analisar sabe o que? Não. Clipe meu. Dançarinas. E desencalhando os homens. Desencalhando os homens que tiveram no canal. Mano, teve muito. Teve desencalhando os agrobóis. Teve muita menina que passou. Vamos analisar. Vamos analisar. Ela é baixa. É uma menina baixa. Eu vi um pouco do pulso dela. Ela é um pouco branca. Pelo que eu vi. Mas pode ser também que luz, né? Pode ser que luz também. Pra rir da gente. Que merda, velho. Se essa que vem a gente te descobre. Ó, tô dando graça. Nunca vi. É... Bunduda. Bunduda. Magra. E baixa. Gente, então tá. Então tchau. Deixa muito like, inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona. Camila Loures, temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo. Um. X. Terceira e sexta. Podcast. Toda semana. É isso, gente. Então, um beijo. Mandem muitos comentários e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.